Olá amigos, tivemos aí o 13º Campeonato Mundial com a presença de grandes mestres do leste europeu, um deles Georgiev e vamos aqui ver uma partida do grande campeão mundial Georgiev contra o Wellington Souza, o cafezinho aqui nesse momento o cafezinho era branco na primeira partida a tablita foi F2D4, uma 7G5 vejam bem que aqui nós temos uma debilidade criada para a branca que é a ausência da pedra forte de F2, é uma peça extremamente importante na defesa do flanco direito da branca e aqui a peça A7, a peça atrasada de A7 foi para a G5 só que criou aqui uma debilidade para a preta houve um congestionamento aqui do flanco esquerdo então estamos tratando aí de duas debilidades onde os dois jogadores têm que entender a posição e jogar bem essa é o ponto chave da tablita você cria situações onde o jogador tem que entender interpretar a posição aí aqueles que são de corebas não gostam porque eles têm que entender entender significa olhar a posição e saber interpretá-la entender o que está acontecendo precisa saber jogar damas em um alto nível para você entender o que está acontecendo vamos analisar aqui o andamento da partida do Wellington e o Georgiev aqui o Wellington jogou lógico que aqui o Georgiev não pode atacar porque vai cair essa pedra não pode atacar porque vai cair essa pedra então aqui Georgiev já fez esse lance não vale a pena trocar o Georgiev já quer dominar o F4 não vale a pena trocar aqui porque após a captura lá é obrigado aqui aqui não pode, lógico porque aí tem dama lá e agora as brancas ficam muito concentradas no flanco esquerdo ficam com pouco material no flanco direito não vale a pena essa linha as pretas com certeza vão ficar superiores então aqui é melhor capturar aqui aqui agora aqui e agora o Georgiev capturou lá no F4 fazendo pressão já na casa F4 não pode jogar lá que aí vai tomar dama não pode jogar lá porque aí já tem dama aqui se atacar aqui aí fecha aqui e ameaça ganhar essa pedra pra defender essa pedra praticamente tem que quase que jogar aqui e aí só que porque agora não pode porque se capturar cai aquela e se capturar troca aqui só que aqui depois desse lance fica muito congestionado então não vale muito a pena daria pra defender a peça tipo assim porque a hora em que fizer isso aqui aí tem isso aqui porém veja só se nós dividirmos o tabuleiro nós estamos com 5 aqui e 2 lá é muito bom jogou jogar a preta agora vai invadir aquele canto então com certeza as pretas vão ficar melhores então não vale a pena então precisa jogar com muita cautela é esse é o detalhe da tablita você tem que ir interpretando quadro a quadro pra ir descobrindo o que que é melhor né então vamos lá jogou jogou cafezinho jogou Georgiev trocou e agora o cafezinho jogou pra cá né vamos acompanhar aqui a partida e aí Georgiev já troca se estabelece aqui no centro né vem desenvolver o H8 B2 C3 H8 G7 A1 B2 E7 D6 C3 B4 G7 H6 trocar pra lá não vai dar muita superioridade é porque B2 C3 ó aí vamos vai pra lá e aí já vem porque se trocar tudo aqui vai estar confortável para a branca né e se jogar aqui agora vem e depois da troca aí vem aqui pra trocar invadir aqui vai dar jogo igual não vai dar vantagem nenhuma para a branca vamos vamos recompor aqui e voltar lá então vamos lá aí ele veio aí jogou né então começou aqui ele trocou lá aí cafezinho jogou ele já troca aí veio aí jogou aí ele veio e aí depois da 1 B2 ele fez C7 B6 aqui C3 B4 agora ele jogou aqui então Jorjev não é um jogador precipitado Jorjev é um jogador cauteloso ele vai passo a passo construindo o ganho então ele veio agora jogou aí veio jogou aí ele jogou aqui né começa a querer infiltrar aqui Jorjev já troca recompõe mantém a pressão no centro aí ele veio aí jogou aí cafezinho trocou pressão aqui eliminar a peça do E5 que tá fazendo muita pressão no centro aí veio de novo a peça em E5 pra continuar a pressão no centro aí ele veio jogou aí ele cafe agora veja só ele tá sentindo muita pressão no centro aqui por parte das pretas tá jogando contra um campeão mundial um dos melhores jogadores de toda a história do jogo de Damas então ele fez em duas por duas aqui recompôs e vai procurar igualdade né só que veja que as brancas estão assim mais inativas as pretas estão mais ativas estão mais no centro né aí Jorjev jogou aí ele veio aí esse lance é interessante ele quer levar essa peça pra cá aí jogou aí ele vem porque mesmo que venha lá depois ele sai trocando aqui leva a peça assim pra lá né então aí ele jogou aí veio aí jogou e agora ele é invade ele vai pra lá e aqui ele começa uma infiltração aqui muito interessante as brancas precisam jogar com cautela porque as pretas estão realmente invadindo aqui e essas duas peças elas não são muito ativas né então veja só aí ele segura obrigado né senão as pretas vão invadir por ali tem que segurar agora ele vem tem que trocar praticamente né aí ele joga pra essa peça segurar essa e essa vai trabalhar pra lá agora vem e aí é ele jogou aqui primeiro agora ele veio agora ele jogou agora ele veio então veja bem que aqui não tá podendo porque tem esse olha que final curioso uma partida você ganha no final se você não dominar bem o final você vai jogar bem uma partida quando chegar no final você vai jogar a partida fora Jorge Eve é daqueles jogadores de extrema profundidade de conhecimento em final então vejam que ele está levando a partida de uma forma assim bem detalhada né pra chegar no final ganho então ele jogou aqui agora agora o café jogou e olha só o café teve que ceder todo esse domínio aqui pra preta o cafézinho está só com essas duas peças de movimento essas daqui estão inativas e agora o cafézinho jogou erradamente aqui ele teria empate aqui após esse aqui agora a dama aí vem agora tanto faz jogar aqui o aqui nós vamos empatar da mesma forma o aqui sacrifica por aqui tá agora se capturar assim aí joga não está podendo fazer esse tipo de lance porque tem manobra assim tá então a hora que jogar aqui vem agora vai trocar isso aqui vai dar um final se tentar segurar aqui vem pra ameaçar por aqui né então mesmo que venha aí vai vir esse lance a hora que fechar vem pra fazer ameaça né é é e mesmo que venha aqui aí joga lá essa peça não passa mais não dá ganho aqui mais né então é aqui ele teria empatado agora quando ele faz esse lance aí ele se compromete todinho né pelo seguinte joga vem e agora joga e agora não pode né porque está ameaçando é daqui e aí come as três então não pode jogar aqui e se vier aqui agora como foi a partida só que agora Jorgiev jogou aqui ó incrível Jorgiev é um gênio em finais né ele jogou aqui e acabou empatando né Café sacrificou jogou ele teve que sair o Café veio pra dama aqui e foi pro empate a partida mas Jorgiev ganharia facilmente jogando ali né agora não pode porque tem esse sacrifício come as quatro não pode porque joga lá e dá aqui não pode aqui porque joga aqui e vai comer aqui a pedra e é aí o que fazer não adianta agora quando a pedra está aqui aí adianta sacrificar aqui mas quando a pedra está aqui não adianta porque a hora que sacrificar aqui vai ter que fazer dama aqui essa peça aqui ela está vulnerável ela vai cair né a grande diferença é aqui ó entre essa posição isso que você precisa entender aqui e aqui faz uma diferença muito grande então a hora que tiver aqui agora nós vamos jogar lá e atacar aquela pedra pra ganhar aquela pedra de tal forma que como é que você vai evitar né aqui você não pode porque tem lá não pode não adianta jogar aqui porque aí ataca porque não adianta fechar porque vai ter esse né e aí vai cair a pedra não adianta avançar a pedra porque vai atacar tem que sair a pedra agora joga aqui ó e agora não tem vai ter que sacrificar material todinho aqui vai perder o jogo então essa diferença aqui é que ela é bonita se você falar assim não mas defende aqui que a hora que vir aqui dá vai capturar e aí vai passar pra dama de novo não vai por causa desse que não adianta coroa aqui que morre lá não adianta aqui que vai lá ou até aqui ganha o jogo então a diferença aqui do empate nesse momento é essa fica aquela no ar essa fica aquela no canto que aí faz a diferença ela tá segura aqui ela está no ar e vai cair vai perder o jogo então aqui o empate era vindo aqui permanecer nessa no canto e vindo aqui deixando essa no ar perde o jogo assim como o café jogou porém após aqui nesse momento Jorge Hebre teria que jogar aqui ele jogou aqui e a partida empatou você joga assim com uma extrema perfeição chega no finalzinho joga a partida no lixo e empata o jogo então Jorge Hebre acabou empatando aí por um erro aí pequenininho no final do jogo vamos ver como foi a segunda partida então vamos lá F2 D4 A7 G5 agora Jorge Hebre é Brancas e aí vejam bem o cafezinho na primeira partida começou aqui e Jorge Hebre começou aqui ele já partiu para explorar essa debilidade esse congestionamento aqui do flanco esquerdo então café jogou aqui se jogar aqui aí começa a vir essa pressão para cá dá para buscar um equilíbrio que se vier aqui ainda tem esse e se vier aqui ainda tem esse que é obrigado captura aqui captura para trás fica um pouco congestionado mas dá jogo então café prefiro não jogar aqui café jogou para cá agora Jorge Hebre veio cafezinho veio e Jorge Hebre jogou aqui essa troca para trás vai dar equilíbrio então ele jogou lá fez a troca para trás agora ele jogou e agora cafezinho é que vem explorar aqui a casa F4 vem aqui mantendo a pressão a casa F4 está ameaçando isso e tem essa peça aqui no D4 o que Jorge Hebre faz aqui nesse momento ele retira a peça do D4 por quê? porque se ele joga aqui ou aqui ele está deixando essa troca para o cafezinho desenvolver aqui o flanco esquerdo quando ele retira a peça aqui do do D4 ele retira essa troca então para desenvolver aqui o cafe vai ter que desenvolver assim e não com a troca então fica mais congestionado aqui o canto esquerdo então aqui nesse momento ele jogou G7H6 aí B2C3 e agora o cafe trocou para cá vejam bem que o cafezinho abre o caminho de desenvolvimento do H8 com a troca para lá não com a troca para cá com a troca para G5 não para E5 agora lá E1F2 H8G7 A1B2 G7F6 aí troca para trás e de novo o cafezinho vai dominar o F4 tá aí mantendo pressão aí no centro né aqui nós estamos com essa peça de C5 sujeita assim a uma manobra de ataque por de trás e por aqui né por aqui e por aqui ó que a hora que for troca aqui ela tá com essa ameaça aqui então essa aqui é uma partida de dois grandes jogadores extrema e de uma forma extremamente posicional eles estão jogando com sutilezas posicionais precisa tomar muito cuidado porque parece em algum momento que o lance é bom e o lance muitas vezes é até perdedor assim é que são as partidas de sutilezas posicionais né então vamos lá é Jorgeve jogou aí cafezinho jogou aqui Jorgeve veio e o café foi lá no H4 e é foi lá no H4 para invadir lá Jorgeve mostrou aqui uma linha curiosa aqui ó F8 E7 aí aqui uma linha que ele tinha analisado que após isso aqui parece né que a branca tá aqui com esse lado aqui fraco né que ela pode invadir né mas veja jogando vem aí jogando aí troca fazendo para frente aí aqui joga aí aqui joga e aqui é que a análise dele ele recomenda recomenda não ele frisa que aqui que troca vai ficar igual vai empatar mas aqui perde o jogo olha que interessante essa linha aqui ó C5 D4 está ganho para as pretas né porque agora não pode que vai invadir lá não pode que caia a pedra lá e é obrigado a trocar aí após a troca joga aqui ó olha que bonito aqui empata porque ele ataca na hora que sair vai entrar aqui vai empatar mas aqui ganha o jogo porque agora se jogar aqui ou jogar lá vai marcar aqui e se trocar fazendo essa troca aí troca fazendo oposição e vai ganhar o jogo uma linha bonita uma análise bonita aí que perderia aí num final de oposição Jorge Évio comentou essa linha logo após o término da partida mostrando lá uma série de análises que ele fez no desenrolar da partida vamos voltar aqui então jogou aí jogou Jorge Évio jogou aqui aí veio vamos voltar aqui pegar exatamente como a partida se desenrolou A3B4 C7B6 H2G3 aí ele trocou aí veio trocou aí ele sai para evitar a troca aí veio veio trocou aí jogou aí jogou jogou aí vem aí troca para trás veja que partida extremamente posicional uma briga de posição aí o tempo todo né aí B2C3 HCG5 aí B4A5 G5H4 e agora C3D4 e agora vejam bem que as brancas se consolidaram aqui elas estão bem aqui no centro né e elas estão com essa ameaça aqui agora para ganhar essa peça praticamente o cafezinho fez o lance aqui que era o melhor infiltrou olha aqui jogador agressivo né bom cálculo né porque agora é começa a criar um problema aqui para as pretas as brancas né como que as brancas vão jogar isso elas estão praticamente restritas aqui se trocar aqui por exemplo né aí ó quando trocar aí vai jogar aqui e agora troca aqui e domina fica bem vai ficar igual levar a partida ao empate mas as pretas é que vão dominar o centro e vão estar mais ativas né e se jogar aqui por exemplo olha que interessante agora joga o que sobrou aqui joga o que sobrou aqui e agora joga e agora perderam as brancas não tem onde jogar estão perdidas então veja que o lance aqui do café é um lance agressivo ele está aí buscar uma vitória ele está forçando o Jorge a jogar praticamente esse que é o único e sendo que agora tem esse ó onde o café vai infiltrar lá no rojão vai colocar um rojão lá uma peça na forte e depois de feito isso um lance muito inteligente de Jorge um lance assim para igualar a posição aqui perde o jogo olha que curioso depois de jogar aí basta jogar quieto vai ficar perdido porque a hora que vier fiz uma análise aqui de 8c7 g1h2 aí g7f6 é agora joga lá marca aqui se trocar aqui aí troca a hora que vier basta jogar dama dama matou a dama ganhou o jogo então fica perdido não pode jogar aí então aí Jorge viu rapidamente que tinha que jogar aqui agora café jogou Jorge jogou café jogou e agora é que é perigoso aí é bem perigoso porque depois desse agora as brancas vão dominar f4 qualquer lance aqui e as brancas estão dominando f4 então não pode então o café vem porque a hora que vier o café vai dominar aqui então o Jorge avança e coloca aqui o rojão aí depois dele avançar aí aqui não pode por causa desse vai ficar vai ficar fatal aí para as brancas elas estão praticamente perdidas né porque ó tem essa ameaça aqui ó como é que vai evitar essa ameaça não tem como evitar então ela não pode então ele vem agora joga aí ele vem aí joga aí ele vem aí agora ele vem aí sacrifica aqui entra na dama aí joga ele vem basicamente praticamente é a une faz duas aí captura aí joga e aqui vai empatar né eles ainda deram esse lance e esse e aí eles deram para o empate esse é empatado duas partidas de dois grandes mestres foi um partidaço tanto de cafezinho como de Jorge Eve partida de grandes jogadores elas são extremamente brigas posicionais foi isso que nós vimos nessas duas partidas brigas posicionais erros acontece na abertura no meio jogo no final erros são comuns nas partidas os humanos erram agora nós tivemos N situações aí onde prevaleceu o cálculo análise dos dois grandes protagonistas dessas duas lindas partidas